Gente linda do nosso canal, gente linda, eu sou a Cecília, uma dona de casa, uma esposa, uma mãe, uma avó, eu sou de família, estou aqui no YouTube tentando a sorte. E a Radassa está aqui descascando a cenoura porque ela vai fazer um bolo de cenoura e bora lá acabar de descascar, vovó te ajudar porque tem uns pedacinhos aqui que você não tirou, aí vovó sempre juntinho, delícia e bora que bora gente, a Radassa vai descascar todas as cenouras e a gente vamos que vamos fazer esse bolo, é ela que vai fazer gente, a vovó só vai estar do ladinho né, ensinando essa florzinha E a minha mãe vai trabalhar sozinha com a neném É, e essa florzinha está aprendendo a fazer o bolo, porque a mãe dela é boleira, mas ela vai aprender agora com a vovó Gente, olha a bagunça que a Radassa fez na pia, olha quanta casca de cenoura, olha isso gente, muita casca Já está bom, você já descascou, vamos deixar três ovos aqui já né Eita meu pai, joga fora, aqui primeiro quebra o outro, depois você lava a mão Isso, agora aqui dentro, aqui dentro Eita meu pai de céu, lava a mão, não sacode Toalhinha, toma flor Gente, ela só está comendo a cenoura toda, eu acho que não vai sobrar cenoura para a gente fazer o bolo Porque ela está comendo tudo, olha a cara dela, olha a boca, cheia de cenoura Aí agora a Radassa vai colocar dentro do liquidificador os ovos Bota aqui dentro a Radassa, pega Três ovos Entorna lá Força Três ovos, saiu tudo? Não tem problema, sujou, depois a gente dá uma lavadinha Criança né gente Espera aí, para lá Três ovos O óleo, vai lá dentro Segurou Três ovos Três cenouras Agora Três cenouras médias Imagina gente Imagina gente, uma de cada vez Uma por uma Vai lá Radassa, a gente pede a cenoura Três cenouras médias Vamos acrescentar aqui A gente agupera, ainda não Temos que trompar Agora liga Para cada dado Força Música 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 E agora a Radassa vai desligar. E agora a Radassa vai colocar aqui dentro 3 xícaras de açúcar, aqui é a flor, esse é o fermento, aqui dentro, isso, bota o potinho lá, agora farinha de trigo, 3 xícaras de farinha de trigo, pode colocar toda, não para dentro da vasilha, e agora nós vamos colocar o caldinho, primeiro vamos colocar o caldinho da cenoura batida com ovo e óleo, esse é o último, agora você coloca ele aqui dentro, vai, entorre aqui dentro, isso, vai, que delícia, continua, mas aí dentro, a mão parada ele vai caindo todinho, agora a Radassa vai mexer com um fuê, olha lá, vai mexer a farinha de trigo, a farinha de trigo e a cenoura, é muito louca né, coneira, vamos mexer agora, não por mais aqui na camera eoeira, mexe, mexe, mexe... Eu acho que você não vai aguentar, eu aguento... Eu aguento Aguento? Acho que não Não Acho que sim A farinha não me mexeu Assim você vai entornar com poeira Assim A vovó te ajudar Depois você continua mexendo Espera aí Só para a vovó juntar Vou te ajudar aqui Cuidado aí para você não cair Você está em cima da cadeira Mas bem que ela mexeu gente A metade ela mexeu Uita garota Pronto A gente está esperando a vovó para almoçar gente Aqui ó poderosa Vamos raspar aqui super poderosa Agora super poderosa Vamos acrescentar o fermento Aí esse tem que misturar Isso Isso Deixa durar Ah se vocês acharam que a massa ficou um pouquinho pesada Acrescenta um ovo ou um pouquinho só de leite Dá super certo gente Eu estou achando que a massa está um pouquinho pesada Pode ser que a gente Agora Gente Um dedinho de xícara de leite Só para dar uma leveza Vai misturando E a Radassa está misturando Vocês estão vendo gente Praticamente a Radassa que está fazendo esse bolo gente Praticamente não é ela É a vovó sua Está aqui do lado dela Né Dadá Essa é a minha mãe da Ademina tá Sua mãe estava fazendo bolo para vender né E a Radassa fazendo bolo em casa com a vovó dela Olha que maravilha Essa é minha neta gente Mexeu? Uhum Deixa a vovó dar uma mexida Pegar na parte Mas olha só gente Como ela mexeu Perfeitamente A vovó só vai acrescentar mais uma mexidinha Para pegar o fundo Mas ela mexeu perfeito gente Ela está de parabéns Esse bolo é o bolo de cenoura da Radassa O nome desse bolo é bolo de cenoura Radassa Bolo de cenoura? Bolo de cenoura Mais tarde a gente vai fazer outro bolo Mais tarde a gente vai fazer um pão Vamos ver né Radassa Pão De Bolo Pão De Bolo A massa já está pronta Agora a gente vai colocar na forma Cadê a forma untada Agora aqui eu vou ajudar ela né gente Porque é pesado A massa Assim Vai lamber Isso Só colocar aqui Calma 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 Como é que o pessoal vai ver o que você está colocando? Calma gatinha Vai lamber Vai lamber? Isso não pode Tem ovo cru Você consegue pegar a colherzinha e pegando o liquidificador? Isso Sujou a mão? Não Vamos lá A vovó está ajudando né Para a gente botar esse bolo para assar Porque quando a gente coloca o fermento que você acabou de colocar O bolo já tem que ir para ser assado rápido Né? Ai meu bolo Essa espátula não é boa gente Para raspar ela não é boa É assim Você acha que ela é? Eu acho também Ô você está jogando tudo Radassa A vovó ensinou você a fazer assim ó Assim de lado Isso Devagar isso aí muito bem Se você faz com força Você joga na sua roupa Suja tudo E não pode É assim mesmo Pronto É assim mesmo Viu gente? É assim mesmo E bora que bora Agora a gente vai levar esse bolo para assar Vamos deixar aderir né Fala com o pessoal O que que nós vamos fazer? Vamos botar o bolo aonde? No forno Até ele ficar Pronto Depois que ficar pronto Vocês vão ver o bolo da Radassa Ok? Eu fiz tudo para valer Fez tudo para valer gente Viu só né? Vambora gente Vamos fazer as coisinhas com nossos queridos Nossos filhos Vamos curtir esses momentos Que Que a gente ainda está vivo Vamos curtir esses momentos Para resistir na memória Das nossas crianças Ok? E agora A massa do bolo da Radassa está aqui E vai para o forno Gente Ela ainda tem que lavar a louça né? Porque a louça É obrigação dela Já que ela sujou né? Olha lá Abre a água agora Tirou o sabão Abre a água lá Abre a água na primeira Pronto Oi gente Então esse é o meu bolo Que já está assado Levou 35 minutos no forno E agora nós vamos desenformar ele Que ainda está um pouquinho quente Para botar a calda Vamos lá De chocolate, não é? Vamos ajudar a vovó? Aqui no prato Vovó, tenho uma ideia O que tal? Colocar um chocolate aqui Grudar aqui no prato Não, mas aí vamos botar em cima, né? Assim Agora Que tal a gente tirar isso aqui? Você consegue tirar? Tira para mim Uau Olha, gente O bolo que a Radassa fez Está cheiroso, Radassa? Sim Nossa Agora a cobertura Cuidado que está quente Olha lá, gente Olha a cobertura Olha a cobertura Isso Radassa Olha a cobertura, gente Do bolo que a Radassa fez Olha aí, gente Está quente Está quente Está quente, tá amor? Está quente Está quente Está quente Está quente Está quente Ah, não sei Se vai dar para encher não Que o da sua mãe enche Mas é porque não é um vulcão Zongo É esse aí, né? Enche tudo Não vai dar para encher tudo Aqui é esse buracão Esse buracão Um buracão? Não quer que enche Encher tudo Não deu para encher bastante ainda, não Gente, coisa de vó e neta, tá? A gente sempre está inventando alguma coisinha juntas Pois a Radassa tirou o dia para passar com a vó dela Queimou o dedo? Está quente, sua doida Olha, gente Olha que lindo o bolo da Radassa Hum, delícia E o dedinho dela aí, gente? Mas ela pode, né, gente? Foi ela que fez o bolo Bora lá cortar um pedacinho desse bolo quente? A Radassa falou que ela vai ser a primeira a comer o bolo Então, ela Tem que cortar para ela, né, gente? Pegar um gafinho Uma colherinha Olha o dedo, está quente, amor Hoje ela pode, gente Hoje é dia dela Dia da neta da vovó Hoje o dia é dela comigo A mãe foi trabalhar O pai foi trabalhar na confeitaria deles A confeitaria da mãe e da tia, né? E o pai é o empregador de feriados Está aí ralando junto Olha só o bolo, gente Vou mostrar para vocês Como que ficou lindo o bolo da Radassa Olha, gente Olha isso, gente O dedinho dela lá no bolo Estão vendo, gente? Que maravilha A Radassa aqui fez Vamos botar chocolate Que ela gosta de chocolate Vai levar um pedaço para o vovô Vovô Oi Está pronto o bolo Ela já vai levar Ela vai levar para você, vovô Agora ela vai se despedir do pessoal Dá tchau Fala tchau, pessoal Tchau Fala obrigado por vocês terem vindo aqui Tchau Meu pai do céu Gente, um beijo no coração de todos vocês Tchau, tchau Tchau Tchau